Eu nunca te dei um beijo, eu tô sem noção Quando entro no meu quarto, fecho os olhos Imagina a sensação de beijar a sua boca Em meu quarto passo o tempo que é saber você Ai meu Deus, que coisa louca Eu não sei o que fazer quando eu te ver Isso é mais que um castigo Querer e não poder te ter Mas nas madrugadas Meus pensamentos estão em você Não consigo te esquecer Se 24 horas eu só penso em você Meu amor, eu preciso de você Eu nunca te dei um beijo, eu tô sem noção Quando entro no meu quarto, fecho os olhos Imagina a sensação de beijar a sua boca Em meu quarto passo o tempo pensando em você Ai meu Deus, que coisa louca Eu não sei o que fazer quando eu te ver Isso é mais que um castigo Querer e não poder te ver Mas nas madrugadas Meus pensamentos estão em você Não consigo te esquecer Se 24 horas eu só penso em você Meu amor, eu preciso de você E você Que você E você Amém.